Tenha seu próprio negócio e seja um empreendedor. Venha para o Instituto Embeleze, em Guaxupé. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Polícia Militar prende o suspeito e apreende dois menores com crack e maconha. A Polícia Militar de Passos, durante patrulhamento, deparou com um homem de 21 anos e dois menores, sendo um de 16 e outro de 15 anos, aos quais, ao verem a viatura, eles tentaram correr e dispensaram no chão dois embrulhos plásticos. Em um, haviam 56 pedras de crack e com o outro, uma porção de maconha. Nas proximidades, também, foi localizado a quantia de R$ 12,00 e uma balança de precisão. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os menores e os materiais apreendidos. Deixe um joinha para a gente compartilhar as nossas matérias e saiba tudo o que acontece na região pela Magaiva TV. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto